E aí pessoas lindas e maravilhosas deste canal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozinho tutorial de Coninha Exiles. E hoje eu vou trazer para vocês a localização de onde pegar esta armadura belíssima, a armadura lendária de Sobek. Bora lá para o vídeo? Muito bem minhas crianças, para começar o vídeo aqui eu quero mostrar primeiro para vocês aonde fica a localização dessa caverna que está aí atrás da minha personagem, que se chama Refúgio de Chaltar. Fica bem aqui nesse local aqui no mapa, bem na divisa entre a floresta e o deserto. Essa caverna é bem extensa, ela é bem grande lá dentro, tá gente? É bem escura também, por isso eu recomendo que vocês sempre tragam uma tocha para ter melhor visibilidade lá dentro, ou uma arma que emita luz pelo menos, que daí você consegue vislumbrar melhor os inimigos. Tem bastante inimigo lá dentro e os inimigos são bem fortes, tá gente? Esses inimigos têm bastante vida e eles te dão um dano considerável. Além dos NPCs que vão te atacar, tem também alguns crocodilos, que já são mais tranquilos, é igual aqueles crocodilos lá do início do jogo mesmo, eles não representam tanto perigo assim. Nessa caverna você também acha bastante daquele cogumelo esponjoso, que é muito bom para fazer aqueles orbes gasosos. E o objetivo principal dessa caverna é encontrar o Arides, escolhido de Sobek. Gente, ele é um NPC de uma caveira, tá? Não tem como dominar ele. Aliás, os seguidores dele tem como você dominar alguns e outros não, tá? Depois eu vou tentar mostrar para vocês os NPCs pegados pelo modo administrador, para você ver a força desses NPCs e a vida deles, tá bom? Mas voltando ao Arides, ele é o escolhido de Sobek, que dropa para a gente, quando a gente finaliza, mata esse NPC, ele dropa peças dessa armadura, tá? Às vezes vem apenas uma peça, às vezes vem duas peças, então você vai ter que voltar nessa caverna várias vezes para conseguir o set completo da armadura, tá gente? A armadura que ele dropa é essa aqui que eu estou vestindo, que é uma armadura bem parecida com a reptiliana, só que com algumas cores diferentes. E essa armadura, ela dá bônus de vitalidade para a gente, então ela dá uma diferencinha aí, tanto na vida do seu personagem, se estiver usando, quanto do seu lacaio também, se você colocar nele, vestir essa armadura nele. Bom, assim que você mata o Arides, você pode explorar um pouco a caverna e bem do lado de onde ele fica, eu vou mostrar certinho para vocês, vocês vão encontrar um livro, uma nota a respeito da história do Arides, eu vou ler aqui para vocês, eu tô vendo na Wiki, tá? De Kona Exiles, a nota perto do Arides diz o seguinte, que fique claro que se trata de uma confissão, embora não me arrependa de nada, segui os passos de Shaltar durante anos e isso não me aproximou do meu objetivo, há um limite para o que o homem pode fazer antes de quebrar e eu fiz aqui nessa caverna. Eu ansiava por poder, mas não a encontrava, eu ansiava por conhecimento, mas não obtive, mas aqui encontrei outra coisa, algo que fui capaz de alcançar, valor. Soubeck veio até mim e meus sonhos, um demônio, pensei, mas ele me mostrou o caminho para verdadeira felicidade, propósito verdadeiro, ele trocou sua pele por mim e provou que me valorizava, ele me prometeu mais recompensas também e tudo que eu teria que fazer seria reunir seguidores. E eu tenho, logo seremos fortes o suficiente para vagar para o norte e seguir os passos de Shaltar mais uma vez, mas dessa vez não será por lealdade. Muito bem gente, dito tudo isso sobre a caverna e sobre esse NPC Arides, já deu para conhecer um pouquinho da história dele, agora a gente vai adentrar a caverna para ver na prática, tá? Só um adendo, eu estou no modo Deus, então eles vão me atacar, mas eles não vão tirar nada da minha vida. Porém, quando vocês vierem, venham bem equipados, principalmente com cura, porque esses NPCs são bem fortes, tá bom? O Arides, ele usa uma espada de obsidiana, de uma mão só, tá bom? Aqui dentro você vai encontrar tanto arqueiro quanto guerreiros, tá? Já vou colocar aqui, logo aqui na entrada já tem essas duas aqui, que são discípulos de Sobeck, se eu não me engano essas daqui vocês conseguem derrubar, tá? Os que vocês não vão conseguir derrubar, que eu me recorde, são aqueles, se eu não me engano, na dente de Sobeck, mano. Ó, vocês estão vendo, eu estou bastante forte e eu estou com o Custulento, que é aquele machado que tira também, que também dá envenenamento, sangramento, e vocês estão vendo aqui, eles não são tão fáceis de morrer, não. Eles usam armas de obsidiana também, tá? Que é uma arma bem boa aqui do jogo, e tira bem pouco da vida deles, olha, é bem complicado matar esses NPCs aqui. Eu vou matar só esses daqui, depois eu vou seguir tentando não cortar um pouquinho aqui no vídeo, porque senão vai acabar ficando muito comprido, tá, gente? Porque eles realmente são muitos, e eles realmente têm uma vida muito longa, ó. Esses NPCs aqui, os que você consegue desmaiar, eles também são muito bons guerreiros, tá, gente? Então, de repente, vale a pena. Só é um pouco complicado você conseguir derrubar eles aqui dentro, porque eles são muitos aqui, daí muitos vão te atacar enquanto você está tentando derrubar. Se você tiver um bom lacaio aí na sua base, recomendo botar um porrete nele, vem com flecha de cura, e tenta capturar alguns desses lacaios aqui, tá, gente? Inimigos mortos, vamos dar continuidade aqui e descer mais um pouquinho pra adentrar a caverna. Logo aqui nessa descida, gente, vocês já conseguem ver lá aquele baita crocodilo, que é muito parecido com aquele crocodilo que eu já mostrei num videozinho pra vocês. Eu acho que não foi aqui no YouTube, se eu não me engano, foi lá no Facebook, na página da Bruxa Amar. Já me segue lá, aproveita aí e me segue lá pra você ver o videozinho do crocodilo, que é um crocodilo muito grande, muito parecido com esse aqui, que aparece no jogo. Só que ele aparece depois da parede verde. Temos aí a esperança que um dia a Fancon libere um bicho desse pra gente enfrentar. Seria muito legal ter um bicho desse tamanho, um crocodilo desse tamanho, principalmente aqui dentro da caverna de Sobek, pra gente enfrentar aí no game, né? Aqui vocês podem ver a caverna é bem extensa, tá? Ali tem alguns crocodilos, mas são aqueles mais básicos do jogo. Aqui tem mais alguns NPCs. Eu vou com um porrete aqui, gente, pra mostrar pra vocês, ó. Vamos ver se a gente consegue derrubar algum desses, tá? Esse é o Dente de Sobek, que é esse que tem. Tá vendo? Não aparece barrinha de desmaio nele, ó. Vamos ver esse outro, que é o Guerreiro de Sobek. Olha, parece-lhe que a barrinha não desce pra nenhum deles, tá vendo? O Dente de Sobek já não tem a barrinha de desmaio. E esses outros aqui não aparecem também. Conta aí pra mim nos comentários se em algum momento do jogo você já conseguiu desmaiar ou se realmente não é possível. Porque aqui, ó, eu tô tentando vários e nenhum deles tá descendo a barrinha de desmaio. Bom, eu vou matar todos esses NPCs aqui pra gente poder prosseguir, tá, gente? Vou fazer um cortezinho rápido aqui. Bom, consegui eliminar aqui com muito custo todos os NPCs que estavam aqui. Como vocês podem ver, ó, gente, eles não dropam itens muito interessantes, tá? Eles dropam itens bem iniciais no jogo. Parecem muito aqueles NPCs lá do começo do game, tá? Mas eles são bem fortes. O que eu falei dos cogumelos, ó, o cogumelo ao longo de toda a caverna, toda essa parte aqui que tem a água e que tem essas pedras, você vai conseguir encontrar os cogumelos, ó. Então esses cogumelos esporosos, que são os que a gente faz os orbes gasosos, tá? Então aqui você consegue uma grande quantidade desses cogumelos. Quando vier aqui já aproveita e renova o estoque de cogumelo aí, tá, gente? Bom, vamos prosseguir. Se eu não me engano, por aqui tem um baú. Eu acho que é lá do outro lado. Vamos prosseguir aqui pela ponte. Estamos aqui já do lado ali, ó. Tem dois baúzinhos ali, ó. Geralmente aqui tem um pouco de ouro também, prata, tá, gente? E tem mais NPC aqui. Vamos dar fim nesse NPC pra gente conseguir chegar até Sobeck. Liquidado todos os NPCs daqui, ó. Você pode aproveitar e vir aqui do lado da cabeça do jacaré pra você conferir os baús, tá vendo? Ouro e prata. E aqui outros itens. E agora aqui, ao lado do jacaré, ao lado do querido Sobeck aqui, vamos subir e lá em cima fica o NPC. Como vocês podem ver, tem mais três NPCs fazendo a escolta dele lá. E aquele que tá lá em cima, bem no meio aqui, no pé não, lá no topo da escada, é o Aerides, que é o escolhido de Sobeck. É ele que vai dropar essa armadura aqui pra gente, tá? Eu vou tentar deixar pelo menos uma boa parte da luta aqui, porque eles vão vir todos juntos, ó. E eles são demorados de matar. Mas vamos lá, vamos tentar brigar com eles aqui e matar o Aerides, que é esse bonito aqui, ó. Eu, sinceramente, gente, tenho a leve impressão de que ele acaba sendo mais fácil de matar do que os discípulos dele, tá? Falem pra mim aí quais as impressões que vocês têm. Você pode ver que a vida dele vai bem mais rápido do que tava indo dos discípulos, ó. Os arqueiros não vão, eles ficam atacando de longe, mas eles representam um perigo de qualquer jeito. O Aerides já faleceu, ó. Vamos só finalizar essa moça aqui. Faleceu também. Vamos ver aqui o drop dele, ó lá. Ele dropou dessa vez somente uma manopla, tá vendo? Então vocês precisam vir aí algumas vezes pra conseguir o set completo da armadura. Aqui já estão as bonitas me atacando também, hein? Vocês podem ver lá, é um cabernão, né? Se cair aqui você não morre, tá? Pode ser que até tome algum daninho, mas você não vai morrer, não. E eu quis mostrar na prática. Vamos dar a volta que é mais fácil, né? É capaz de tomar um daninho, mas morrer não morre, tá, gente? Eu vou finalizar lá pra mostrar pra vocês onde fica a nota que eu falei, que conta a história de Aerides, tá bom, gente? Então primeiro eu vou matar essas moças aqui e já voltamos. Todos os inimigos daqui derrotados, vou mostrar pra você aqui é o local onde ele fica, tá, o Aerides. Aqui atrás dele ficam esses dois baús, que ele geralmente tem ou flor de lótus cinzenta ou a própria semente. Mas aqui atrás, jogadinho no chão, fica esse diário, que é o que se você interagir, ele te conta aí um pouquinho da história do Aerides, que foi aquela que eu contei lá no começo do vídeo, tá? Aqui dentro da caverna não vai ter mais muita coisa pra se fazer. Se você quiser enfrentar mais dois NPCs, ali no final desse lugar aqui, ó, vão ter dois NPCs guardando um baú. Aquele baú, ele não tem itens muito interessantes, são itens bem comuns, tá bom? Mas fica a seu critério. Agora bora lá pra fora, que eu vou mostrar pra vocês a armadura de Sobeck. Já aqui fora, quero mostrar pra vocês a armadura de Sobeck, gente. Vocês podem ver que ela é uma armadura lendária e ela, todas as peças, te dão bônus de vitalidade. No total, pro meu personagem, vocês podem ver lá que minha vida tá 512, se eu tirar a armadura, a minha vida vai cair, tá? A minha vida vai voltar pra 440, que é o normal do meu personagem, tá? Então a armadura aí te dá 71 pontos, se eu não me engano, de vida, no seu personagem, tá? Às vezes essa quantia funciona um pouquinho diferente nos NPCs. É o que a gente vai testar agora. Muito bem, gente. Lembrando que essas imagens são meramente ilustrativas, tá? Já que nós aprendemos no vídeo de hoje que não dá pra derrubar nenhum dos NPCs da caverna de Sobeck. Eu coloquei todos eles aqui, todas as modalidades, pra você ver por que que a gente não consegue derrubar nenhum. Esse aqui é óbvio, a gente não conseguiria derrubar, porque esse é o próprio Arides, o escolhido de Sobeck. E esse bonito vem com um total de 20.736 de vida. Ele é o boss, tá, gente? Acredito que a força dele e os atributos não sejam tão grandes, geralmente quando a gente pega algum boss do menu do administrador, assim, a força dele não é tão grande, com exceção da Ladagara e da campeã da arena. Também quero mostrar um outro dia aqui pra vocês. tô querendo fazer uma série de vídeos focada nesses NPCs do modo ADM, tá bom, gente? Mas isso mais pra frente. Bom, o Arides já tem 20.000 de vida e vocês podem perceber que se eu colocar a armadura nele, a vida vai subir mais um pouquinho, olha. A vida dele foi pra 23.199, somente por causa da armadura. Então você pode ver que é um NPC bem forte. Essa segunda aqui é a Dente de Sobeck. Lembra aquela que tem o nominho em amarelo, igual os NPCs nomeados? Bom, essa daqui é uma NPC que tem 10.293 de vida, olha. Ela tem as adagas do Homem-Serpente além do Arco de Osso de Dragão. Se a gente colocar aqui a roupa de vitalidade nela, vai para 16.116 de vida. Ou seja, são NPCs que se fosse possível derrubar no jogo, ficaria muito desvantajoso, tá gente? São NPCs que praticamente não morrem. Esses NPCs com uma vida dessa, você consegue enfrentar qualquer boss do jogo e eles não morrem, tá? Então ficaria bem desbalanceado realmente se a gente conseguisse derrubar esses NPCs. Essa aqui é o Discípulo de Sobeck. Ela já vem também com 20.736 236 de vida e colocando a armadura ela vai para 23.199. Ela fica no mesmo nível do Arides. E o último que é o Guerreiro de Sobeck. Ele também já tem uma vida bem alta e tem uma vida maior do que a do próprio boss, tá? 21.144. Vamos colocar a armadura completa nela. e ela vai para 25.188 de vida. Então vocês podem perceber que é bem interessante que não se possa realmente desmaiar eles porque senão a gente ia ficar com o jogo muito desbalanceado. E pelas atualizações que a FanCon tem feito principalmente quando foi nerfada alguns NPCs principalmente o maior foco foi a da Líncia foi justamente em pensar nisso em balancear o jogo. Então não faria sentido nenhum a gente conseguir derrubar esses NPCs com uma vida tão extensa. Bom, gente eu vim aqui para tentar fazer o registro para vocês, tá? Eu estou do lado de cada parede verde fica bem ali a parede verde vou mostrar para vocês aqui no mapa estou fora do mapa, tá? E é aqui que aparecia o crocodilo gigante mas aparentemente ou foi corrigido para ele não aparecer mais aqui ou então algumas vezes ele aparece e outras não, tá? Mas eu vou deixar para vocês aí um cortezinho no vídeo que eu consegui filmar ele aqui quando ainda estava aparecendo certinho tá galera? Curte aí o crocodilo Tchau! 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 E é com o meu pequeníssimo exército de Sobek ali atrás do meu personagem que eu vou me despedindo de vocês no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se não conheciam venham aí visitar a caverna de Sobek e pegar essa armadura maravilhosa e enfrentar esse boss aí e esses NPCs que são bem chatinhos tá gente? é uma experiência muito legal principalmente para quem está conhecendo e descobrindo o jogo de Kona Exiles agora bom gente eu quero convidar todos vocês para se inscrever no canal se não forem inscritos deixa aquele like lindo e maravilhoso para fazer a bruxa feliz também me segue nas redes sociais Facebook WhatsApp não Facebook Instagram os links estão todos aqui na descrição e também se você quer fazer uma doação de dinheiros para bruxa contribuir para melhorias no canal nosso pix também está aqui embaixo gente muito 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 obrigado pela companhia de todos vocês um ótimo dia tarde noite no momento que você esteja assistindo esse vídeo e até o próximo vídeo beijo fui beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri